A infertilidade masculina afeta 40% dos casais que buscam tratamentos e que precisam de tratamentos de fertilização em vida. Sabemos que hoje muitos deles chegam aqui sem diagnóstico. E isso acontece porque muitas vezes a parte masculina é de alguma maneira negligenciada. Fez um espermograma faz algum tempo, no casamento o espermograma estava tudo normal, pegamos no ginecologista geral talvez, e estes espermogramas normais são considerados durante anos normais, normais e sempre infelizmente a mulher é quem é às vezes culpada de todas as dificuldades. E quando chega na consulta eu pergunto para o casal, será que vocês sabem exatamente por que não estão engravidando? A paciente já passou por muitas pesquisas, mas o fator masculino ele não foi bem avaliado. Então é importante que os maridos entendam que o homem ele faz parte de si e quase da metade dos tratamentos são por causa unicamente masculina. Vamos falar exato, 40% o fator é estritamente masculino e o resto pode-se já ter um fator masculino e feminino ou só de causa feminina. E os fatores masculinos eles afetam quais pontos? 1. Quantidade de espermatozoides. É super frequente a gente ter uma quantidade diminuída, por mais que os outros estejam todos normais, ou seja, a qualidade, a forma, que são os outros fatores do espermograma, estejam normais. Se eu tenho pouquíssimos, eles não conseguem nadar pelo útero e pela trompa para conseguir uma gravidez natural. É aqui onde a gente pode ter, sim, algumas intervenções positivas para estes casais. Então, a avaliação do fator masculino em detalhe, e ainda que tenhamos um espermograma de 1, 2 anos normais, ou ainda que a gente tenha um espermograma de laboratório geral. Os laboratórios geral, às vezes, eles avaliam só alguns pontos, ou às vezes são automatizados e deixam passar alguns detalhes importantes. Então, a quantidade é o principal fator que pode estar afetado. Segundo, a qualidade. A qualidade, estamos falando daqueles espermatozoides que se chamam progressivos. Espermatozoides progressivos são os que vão para frente, os que conseguem nadar evoluindo, e que são os que vão realmente ter capacidade de chegar através do útero, a trompa, até o finalzinho da trompa, que é onde acontecerá a fertilização daquele óvulo de maneira natural. Estes também nos podemos melhorar, em caso que tenhamos esse diagnóstico. E o terceiro fator é também, além da quantidade e qualidade de progressivos, também a forma, que se chama morfologia, e muitas vezes vocês vão ver lá uma palavra diferente, que se chama morfologia estrita de Kruger, que é como nós analisamos a forma do espermatozoide. Será que ele tem aquela forma oval? Será que a cabeça dele é muito grande? Será que tem duas caudas? A cauda é muito corta? Será que ele tem alguma forma... ele é amorfo, por exemplo? Uma forma que não permite ele chegar até o óvulo e ele não é escolhido pelo óvulo para fazer a fertilização. Então são três fatores importantíssimos para que aconteça a gravidez de maneira natural e o fator masculino engloba tudo isso e qualquer alteração delas sim faz, e são os mais comuns, que sim fazem diferença para você conseguir uma gravidez de maneira natural. O diagnóstico, ele é feito com um espermograma detalhado. O espermograma detalhado, relembrando sempre, não necessariamente consigo ele num laboratório comum, ou seja, um laboratório de análises clínicas geral, a gente precisa fazer, muitas vezes, uma análise seminal completa num laboratório especializado em fertilização in vitro ou em tratamentos de fertilidade, onde a análise e o detalhe que nós vamos saber é muito maior do que um laboratório comum. Claro que existem laboratórios que têm esses detalhes, um médico especialista em fertilidade irá te orientar qual é o laboratório que dará as respostas que ele precisa. Fator masculino tem diversas causas, mas o mais importante é saber detectar qual é a principal dificuldade para que a gente possa sim chegar em qual será o tratamento mais adequado para esse casal. Se você gostou desse vídeo, siga nosso canal, receba os avisos para os novos vídeos e se mantenha atualizado. E aí